Muito bem, sejam bem-vindos a mais um O Ponto da Situação, onde a gente vai discutir temas globais e as suas implicações para os países que a gente mais gosta, Brasil e Portugal. Nós temos hoje aqui Pedro Lopes Ribeiro, 55 anos, ele é empresário CEO da SlideLog, que é uma empresa integradora de sistemas logísticos e faz engenharia e consultoria também. É uma empresa que atua em vários ramos de atividade econômica, atua com empresas de saúde, defesa, indústria, distribuição e está presente em 21 países. E é uma empresa que trabalha com um tema muito atual, que é o tema da intralogística. Explica para nós, Pedro, o que é a intralogística e por que ela é tão importante hoje, globalmente, já que nós estamos falando, vocês estão presentes em 21 países, na Ásia, no Oriente Médio. Por que é tão importante a intralogística hoje, num mundo conectado, como a gente está vivendo? Carlos, começo por agradecer este convite. É um prazer estar aqui hoje, é um prazer estar a falar convosco e abordar estas questões que há que reconhecê-lo. A intralogística é uma questão que está presente na vida de toda a gente e, contudo, é uma questão que pouca gente se apercebe dela. Eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, que a intralogística é um tema não sexy. E, sendo não sexy, ninguém se apercebe. Ora, o que é que acontece com a intralogística? A intralogística é tudo aquilo que se passa, todos os processos logísticos, de fluxos de materiais, que ocorrem dentro de uma organização, antes de ser despedido. Exemplo, comércio eletrónico. No computador, temos sites que são extremamente bonitos, interessantes e agradáveis de fazer compras, mas, muitas vezes, a experiência da compra é arruinada pela eficiência, ou pela falta dela, da função logística, da função que normalmente começa dentro de portas. E, portanto, a questão do comércio eletrónico, a função logística é determinante no sucesso da empresa, ou, enfim, do site que o faz, recebe o pedido por computador, portanto, o computador recebeu o pedido do cliente que fez, eletronicamente, essa encomenda, ela tem de ser processada internamente, e depois ela é expedida. Então, a função logística é composta por duas vertentes. Uma vertente intralogística, que é a preparação do pedido dentro dos armazéns, e uma segunda componente, que é uma componente de transporte, que é a logística de transporte, que faz chegar o bem-pedido à casa do cliente. Quer dizer que é fundamental hoje, num mundo em que o comércio eletrônico é uma enorme parte, cada vez maior do varejo, que as empresas estejam organizadas internamente para poder atender a essa velocidade de compra, não é? Sem qualquer dúvida, aliás, creio que todo mundo já teve, pelo menos, uma experiência na vida, ou se não teve uma experiência, pelo menos terá escutado falar do colapso da atividade logística e das entregas que acontecem normalmente naqueles grandes períodos críticos. Natal, Black Friday, Dia dos Namorados, por aí vai. Portanto, é muito frequente isso acontecer. E essa questão da intralogística está mais ligada aos estoques internos dentro das empresas que vendem os seus produtos, e também de redes de distribuição, centros de distribuição dessas grandes empresas, certo? Ora bem, a questão é mais vasta do que isso, na realidade. Vamos começar pelo princípio. A logística é uma ciência inventada por militares. Porquê os militares? Porque os militares necessitam de municiar a frente de batalha, com todos os bens que são necessários para garantir a continuidade das suas operações militares. Isto é extremamente complexo. É fácil imaginar uma campanha, seja humanitária, seja militar, em que há uma quantidade infinda de bens que são necessários trazer para a linha de frente. Portanto, não estamos a falar apenas de munição, estamos a falar de condições... Alimentos, combustível, munição, armas, sistemas de rádio, sistemas de comunicação, e por aí vai. Portanto, isso tudo é extremamente complexo. Ora, um sistema logístico, ele é composto por múltiplas variáveis. Em que aquela que é mais visível, de facto, é o estoque que está no armazém. Mas vou-lhe dar um exemplo. Os sites de comércio eletrónico mais rentáveis não são aqueles que têm os produtos de topo de consumo. Ou seja, se nós pegarmos em todos os itens que um site de comércio eletrónico vende, onde eles ganham dinheiro, não é naqueles produtos que mais vendem em quantidade. É naqueles que têm uma procura menor, mas que conseguem agregar, por ser um marketplace, consegue agregar uma multiplicidade de itens, tecnicamente chamam-se SKUs, que vem do inglês, mas, enfim, esses itens têm uma origem dispersa, que pode ter múltiplos, por exemplo, no caso do livro. O caso do livro foi o primeiro caso do comércio eletrónico. Enfim, o primeiro caso mais emblemático. Mais emblemático. Os livros têm uma multiplicidade de editores. Agora, imagine, por exemplo, um site. Nós, em Portugal, temos um maior site de comércio eletrónico em Portugal, foi concebido por nós. Há muitos anos, já tem muitos anos isto, não é? Esse site é, eminentemente, um site de comércio eletrónico de multimídia. Aí temos multimídia. Começou assim. Portanto, livros, CDs, jogos, coisas desse género. Essa empresa tem, em catálogo, mais de um milhão de itens diferentes. Pergunta-me. Eles têm estoque disso tudo? A resposta é não, não têm. Agora, há uma complexidade de operações logísticas, que, obviamente, aqui não cabe explicar, porque é mesmo técnico e demora tempo, mas que faz com que eles não guardem o estoque de tudo, e isso é onde eu quero chegar. Não guardam o estoque de tudo, porém, processam as encomendas todas. Ou seja, a gestão do estoque é crucial para se ter um estoque menor, gerido com inteligência, e que permita o negócio ter margens melhores e mais eficiência, não é? Absolutamente, verdade. Até porque nós sabemos que o estoque é dinheiro. Eu costumo dizer também, em jeito de brincadeira, quando estou junto aos meus... A ocasião se proporciona que o banco de uma empresa, ou o dinheiro de uma empresa, não está no banco, mas está no armazém. E, curiosamente, Carlos, é extraordinariamente frequente encontrar empresas que não dão a atenção devida ao dinheiro que têm nos seus estoques. seja por caducidades que não são... Há determinados bens de consumo que têm necessariamente de ser geridos em função de um critério fundamental que é a data de validade desse item. Exemplo, medicamentos e material médico. Tudo tem uma data... Os alimentos também têm datas de validade. E é frequente encontrar, a frequência infelizmente muito maior do que nós possamos pensar, encontrar bens desse tipo que têm de ser jogados no lixo, têm de ser incinerados, porque a gestão do estoque ultrapassou a data de validade da sua utilização. Quer dizer, tudo isso gerido de uma forma informática, com inteligência digital, para que se acompanhem os prazos, os fluxos... Deveria ser assim. Sim, esse é o mundo ideal e é o mundo que já acontece em alguns lugares. Vocês estão presentes em 21 países. Sim, já estamos. E desde 2013 mudaste para o Brasil, vieste para cá em 2013. Qual foi a ideia, qual foi o que está por trás dessa passagem de Portugal, do País Sédio, para estabelecer o negócio aqui? Portugal passava por um momento difícil, como certamente te recordas, dessa situação. Na altura, nós fechamos dois contratos importantíssimos, um deles com a Força Aérea Brasileira, que é o nosso cliente número um no Brasil e que é uma instituição que nos orgulha muito servir. E, bom, havia um potencial, uma projeção de atividade aqui no Brasil que era francamente interessante. Há contudo um aspecto que convém dizer é que em Portugal, e eu creio que não só em Portugal, mas enfim, no caso em Portugal, muito pouca gente conhece o Brasil. Então nós pensamos que o Brasil é uma extensão natural daquilo que se faz noutras latitudes do mundo. e quem pensa assim está completamente equivocado. E eu fui um desses. Portanto, assumo. A curva de aprendizagem foi longa. E está a ser longa. Ainda por cima, chegaste aqui praticamente na borda do início da crise, que começa em 2015. Desde 2014 já foi um ano... Já 2014 foi um ano terrível. Foi complicado. Eu vou citar aqui um caso curioso. Em dezembro de 2013, pouco antes do Natal, eu recebi a visita de um CEO de uma grande companhia global. E nós estivemos a conversar aqui em São Paulo sobre o futuro, o que seria a projeção do ano 2014. E esse senhor disse uma coisa que na altura me chocou. E ele disse assim, bom, o ano 2014, para nós, em termos da nossa corporação, especificamente em relação ao Brasil, é um ano que nós queremos que passe rápido. E queremos que passe rápido porque a Páscoa vai... Desculpa, o Carnaval vai ser em Março, vem logo a seguir a Páscoa, logo, logo as pessoas não vão pensar em outra coisa que não na Copa do Mundo, que vem a seguir. Fecha a Copa do Mundo, começa o período de campanha eleitoral, que no Brasil é extraordinariamente longo quando comparado com outros países. Vem a eleição, provavelmente segundo turno, e o ano acabou. E o ano acabou e acaba depressa. Eu recordo de ele falar assim. Eu na altura fiquei assim um pouco chocado, mas a verdade é que o ano 2014 foi um ano duríssimo. Bom, a conversa está boa, mas a gente vai para um break curtinho e já retorno. Muito bem, voltamos com a conversa aqui com o Pedro Lopes Ribeiro sobre intralogística e o que isso significa para as empresas no mundo inteiro. Pedro. Pedro, a slide log está em países incríveis, países muito ricos. Estou falando de países do Oriente Médio, como Emirados Árabes, Dubai, que são países que, teoricamente, nem poderiam, nem precisariam estar tão preocupados com a eficiência das suas empresas, já que nadam na liquidez do petróleo, mesmo que isso, para alguns, seja uma maldição. Brasil e Portugal, teoricamente, não têm essa liquidez, claro, e deveriam estar mais preocupados em fazer um trabalho de eficiência nas suas empresas. Mas, pelo menos, na minha percepção, eu vejo que Brasil e Portugal não têm apostado tanto numa etralogística, num trabalho de eficiência dentro das empresas para se modernizar. Por que isso acontece? Eu creio, sinceramente creio, o Brasil é um continente, tá? Nós temos de partir desse princípio. O Brasil, não existe um Brasil, existe uma multiplicidade de Brasis, seja por localização geográfica, questões socioculturais, perfis sociológicos, existem economias de diferentes graus de desenvolvimento econômico dentro do Brasil. Eu, no Brasil, encontro empresas de primeiríssimo mundo. Primeiríssimo mundo que fazem inveja às melhores corporações internacionais. Há casos que são emblemáticos e que saltam aos olhos de todos. Mas mesmo companhias que são menos conhecidas no Brasil, elas, de facto, têm uma preocupação muito grande com a questão logística. Até por uma razão, uma razão simples. O Brasil, sendo um país continental, sendo um país com larguíssimos milhares de quilómetros lineares entre uma cidade e outra, por exemplo, entre São Paulo e o Recife são 3 mil quilómetros de distância, entre São Paulo e Belém são 3 mil e 600 ou 4 mil quilómetros, que é mais ou menos a mesma coisa de estar em Lisboa e ir a Moscou. É preciso ter uma noção da distância e da escala geográfica que o país tem, que naturalmente traz uma complexidade logística brutal. Há muitas corporações no Brasil que estão preocupadas com isso e que estão a fazer o trabalho certinho e bem feito. Agora, é facto que numa diversidade tão grande, o número de empresas que falta fazer o trabalho de casa é naturalmente maior do que aquelas que o estão a fazer. Não significa que não o venham a fazer no futuro, mas isso é um grande desafio do país. Quanto a Portugal, Portugal já está num nível de eficiência muito grande, Portugal tem um problema seríssimo porque no decurso da última, enfim, da última grande crise que houve, que teve início no ano 2010, mais ou menos, houve muita empresa que desapareceu. mas aquelas que ficaram, ficaram mais fortalecidas e ficaram e viraram muitas delas o seu foco de negócio para outras áreas geográficas e, portanto, também estão a fazer o seu trabalho de casa. Não estou convencido que todas estejam a fazê-lo corretamente porque a questão logística é uma questão que toda a gente julga que sabe fazer, mas pouca gente sabe o que está a fazer. Eu não sei se me faço entender com isto. Isto é mais ou menos a mesma coisa toda a gente falar de futebol, mas sem saber muito bem o que estão a falar, não é? Em que as paixões sobressaiem à razão. Mas há espaço para melhorar a eficiência em Portugal hoje? Deus me livre. Claro que sim. Comparação ao resto da Europa, Portugal tem muito a conquistar ainda nisso, não? Tem muito, tem um caminho a percorrer, sim, mas Portugal, Portugal é um país pequeníssimo, portanto, é um país que é do tamanho do Estado de Santa Catarina, o mais pequeno que o Estado de Pernambuco, quer dizer, é uma coisa mínima. Sim, mas ele pode servir para grupos brasileiros, por exemplo, a partir de Portugal, olhar a Europa, e aí, como falamos em distribuição logística, a coisa ganha dimensões continentais. Claro que sim, pode, claro que sim. Contudo, eu acho que o Brasil, nesse aspecto, tem uma barreira que tem de vencer. E que, provavelmente, vou ser polémico em dizê-lo, mas o Brasil, na minha modestíssima opinião, é um país que encorre num erro gravíssimo, que é o erro de ter as fronteiras permanentemente fechadas, para tudo e para todos. Portanto, o Brasil tem uma economia sustentada no consumo interno, os produtos brasileiros, não me levem muito a mal pelo que eu vou dizer, mas paga-se caríssimo por produtos que não têm qualidade pelo valor que se... Isso é uma realidade, inclusive por causa dos impostos também, que atrapalha muito essa situação. Sendo que a questão tributária é, normalmente, uma excelente justificação para que os empresários façam aquilo que não devem fazer. Dói-me, sinceramente, custa-me, como cidadão do mundo, ver um país magnífico como o Brasil, um país encantador, um país com tanta riqueza, ter um princípio que é mais ou menos este. Se eu posso fazer um bocadinho pior e vender um bocadinho mais caro, eu vou fazer. Isto na Europa não tem futuro. Isto na América do Norte não tem futuro. No Japão não tem futuro. A própria China já percebeu que isso não é caminho. E, portanto, há, de facto, algo que tem de ser feito e muitas das coisas que estão por trás disso tudo é a justificação dos tributos. Veja, por exemplo, o caso de um vinho. Importa um vinho de Portugal. Um vinho que custe 5 euros em Portugal custa aqui 5 vezes mais ou mais do que 5 vezes mais. Eu agora, aqui não há tempo para explicar logisticamente como é que é feita a composição de um preço, mas não há nada que justifique, rigorosamente nada que justifique a diferença, a disparidade de preço ser tão grande. Aqui no Brasil o que sempre foi notório é que a gente vive um capitalismo de compadrio, o cronismo, e que esse cronismo sempre foi uma ligação entre Estado e alguns empresários e os impostos acabam ajudando esses empresários porque a concorrência não existe. Os tributos acabam até inviabilizando que a concorrência apareça. O que a gente vê hoje é esse sentimento e essa percepção disso crescente no Brasil. E aí eu te pergunto, já que foi um período no Brasil em que se discutiu muito isso e que acabou até originando a eleição de um presidente que tem um viés muito mais ligado ao liberalismo econômico. O que que achas agora da situação atual e o que pode vir para o Brasil a partir de 2019 não só no mercado da intralogística porque isso é uma consequência de um aprimoramento desse mercado mas o mercado em geral. Boa questão, essa é uma excelente questão. Eu primeiro quero dizer o seguinte, eu acho que o Brasil na mente dos empresários naqueles verdadeiros empresários globais eu acho que é importante terminar o meu raciocínio em relação àquilo que eu falei há pouco sobre sobre a questão da qualidade e da e do valor intrínseco dos produtos. Nós sabemos que o Brasil tem corporações de alcance mundial. A maior parte das ladeiras que se vendem pelo mundo fora tem compressores feitos no Brasil. O Brasil tem a terceira maior companhia produtora de aeronaves do mundo e tem muitas mais casos que não cabe aqui estar a detalhá-los. Estes são só aqueles casos mais emblemáticos que toda a gente conhece. Eu creio que a primeira coisa que vai trazer esta nova eleição é um ânimo diferente aos empresários. Os empresários quem vive no Brasil sabe disto enfim quem está na Europa provavelmente não o sabrá e provavelmente esta é uma questão que passará despercebida a maior parte dos cidadãos europeus mas quem está cá vive sofre e sente que o Brasil precisava de uma mudança e eu não quero entrar em discussões políticas porque não cabe aqui fazê-lo sequer mas a verdade é uma é que se nós ao escutarmos este barómetro empresarial o barómetro do empresariado ou seja o nível de confiança económica para fazer investimento no Brasil todo mundo soube durante a campanha eleitoral e antes dela que havia grandes empresários que estavam dispostos a congelar os investimentos no Brasil a transferir esses investimentos para outras latitudes do globo ou mesmo sair do Brasil no limite sair do Brasil sim famílias fizeram isso Portugal é um país altamente beneficiado com a com o decréscimo da confiança económica no Brasil famílias empresários mudaram-se para lá muitíssimos muitíssimos mas aonde eu quero chegar é neste aspecto estes empresários sentem um novo ânimo e sentem que o Brasil pode ser o Brasil outra vez num sentido da expansão da atividade económica e queiramos ou não queiramos o nosso paradigma atual civilizacional é baseado no crescimento económico pode ser questionado claro que sim que pode porém essa é essa é o paradigma é onde nós estamos onde nos encontramos portanto aquilo que eu tenho para dizer é que certamente que estes empresários vão perceber que o Brasil por si só não chega e tem um detalhe muito interessante a questão da comunicação a grande revolução que está a acontecer nesta altura é a continuação é desculpa é a comunicação direta pessoa a pessoa nós vemos os mídias tradicionais a estrocharem literalmente em desespero porque não conseguem perderam o barco perderam perderam a vez e sentem que perderam a vez e estão a tentar agarrar-se àquilo que podem porém toda a gente tem acesso a partir do seu celular sabe o que se passa no outro lado do mundo e se sabem o que se passa no outro lado na atividade política social etc também o sabem em relação aos seus bens de consumo e portanto essa o aumento das compras feitas para do Brasil feitas em entidades estrangeiras seguramente está a aumentar como o resto das estatísticas o demonstram onde é que está o óbice está na questão tributária ou seja nós voltamos ao ponto de partida se o Brasil conseguisse ter uma uma questão tributária mais mais suave se suavizar a questão tributária ao contrário do que possa parecer se é verdade que no início iria sofrer não é a longo prazo teria muito mais a ganhar porque aqui tem coisas que não existem noutras partes do mundo e portanto também nesse aspecto poderia ser beneficiado com certeza isso é uma coisa que muita gente fala quer dizer no início a gente sofre um pouco com a redução mas o benefício a longo prazo em pouco tempo acredita-se que o arranque seria grande agora em relação a Portugal o Brasil tem todo esse desafio para vencer tem todo esse posicionamento novo tem esse ar novo essa visão mais otimista dos empresários mas e Portugal Portugal está saindo de uma crise está conseguindo se levantar é sustentável isso em Portugal é algo que a gente vai ver para os anos futuros ou achas que isso pode ser um voo de galinha outra vez bom usaste uma expressão boa voo de galinha que é uma expressão que eu escutei pela primeira vez no Brasil nós somos ótimos nessas expressões mas essa expressão poderia caracterizar facilmente a economia portuguesa opinião pessoal minha eu não acredito que Portugal esteja a fazer o trabalho de casa Portugal neste momento tem um governo que conseguiu suavizar a dureza das medidas que tiveram de ser tomadas pelo governo anterior tem um governo cujo primeiro-ministro foi derrotado nas eleições e que faz uma aliança para garantir a continuidade no seu poder Portugal tem uma conjuntura que foi particularmente favorável em que não foi alheio atenção não é alheia o decréscimo da confiança no Brasil Portugal o momento que vive em grande medida o vive por conta do boom imobiliário que está atrelado ao boom do turismo que está atrelado a uma coisa chamada visa os vistos gold golden visa para brasileiros e chineses para todos aqueles que são de países terceiros e que foi curiosamente instituído e decretado no governo das grandes dificuldades que foi o governo anterior ao que atualmente está a ocorrer e que naturalmente tem o seu período de incubação e o período e a inércia natural que leva para este mandato eu pessoalmente não acredito que Portugal esteja a fazer o trabalho de casa acredito que Portugal vai passar de novo dificuldades a muito breve prazo agora Pedro olhando o cenário internacional de busca de eficiência ligado ao ramo da intralogística que cada vez vai ser mais importante no cenário que se vê de empresas eficazes enxutas rápidas ágeis olhando para esse cenário global com a intralogística tendo um papel fundamental na eficácia dessas companhias para elas poderem ser modernas olhando olhando para a situação portuguesa e olhando para o que pode acontecer com o Brasil daqui pra frente o que que Portugal pode se beneficiar desse Brasil novo que muitos esperam que aconteça a partir de 2019 bom a primeira coisa que Portugal vai continuar a beneficiar é que o Brasil é o irmão é o irmão é o irmão mais velho vai apesar de não ser irmão mais velho o irmão mais forte o caçula que fez musculação pode ser sim o Brasil e Portugal eu sinto-me em casa é curioso porque eu aqui sinto-me verdadeiramente em casa e sinto o Brasil com uma energia própria de um país que é diferente em tudo em tudo o que é que Portugal se pode beneficiar disso? Portugal e o Brasil Portugal pode ser a porta de entrada de muitos produtos brasileiros na Europa assim os produtos ganham em qualidade e em relação qualidade de preço o Brasil nesta altura tem grandes desafios que são muito importantes eu recordo-me há uns anos atrás ter falado com um professor da FGV que me dizia em jeito de incredulidade que era mais barato exportar o minério produzido o minério de ferro produzido pela Val embarcá-lo em navios levá-lo para a China desembarcar tratá-lo-se hidrologicamente e importar o produto siderúrgico o aço para o Brasil do que produzi-lo no próprio Brasil isto dá uma ideia da dimensão da falta de aproveitamento e falta o Brasil não agrega em grande maioria não agrega valor aos produtos que exporta exporta commodity em vez de exportar produto portanto eu acho que Portugal pode perfeitamente ser a porta de entrada do Brasil na Europa agora Pedro isso já foi dito e não é de hoje quer dizer quando Portugal entrou para na época comunidade europeia hoje União Europeia isso foi muito falado nós estamos falando de quase mais de 20 anos isso e até hoje a gente não viu muito isso acontecer o que é que falta para de fato Portugal virar a porta de entrada para o Brasil na Europa a sério para que a gente veja investimentos em grande do Brasil em Portugal que inclusive podem ajudar a economia portuguesa a criar a tal musculatura o que é que falta para isso acontecer para a gente concluir essa excelente conversa aqui conversa é boa mas lanças uma pergunta que obriga uma outra conversa são pegadinhas são pegadinhas há coisas interessantes por exemplo a Força Aérea Brasileira montou o seu centro de operações em Portugal para toda a atividade logística de ressuprimento à sua própria à sua própria atividade aqui portanto como sabemos há muitos fornecedores europeus que em vez de entregarem dispersamente passam a enviar todos os produtos através de um hub que têm em Portugal e de Portugal enviam em vez de verem múltiplos contentores um carregamento consolidado de Portugal para o Brasil o que é que falta? eu creio que acima de tudo falta uma visão uma visão global das corporações brasileiras há muitas muitas já têm Havaianas por exemplo mas há muito mais e o Brasil tem muitos mais produtos que vamos melhorar a qualidade desses produtos vamos aumentar a produtividade dessas companhias para que o custo específico desses produtos possa possa baixar possa ser competitivo nos mercados europeus para poderem ser vendidos aí e portanto se me perguntas o que falta eu provavelmente responderia falta que as empresas brasileiras sejam verdadeiramente competitivas coisa que não são ou seja falta que a concorrência finalmente aconteça no mercado brasileiro e que a gente se torne um capitalismo de verdade provavelmente pode ser um dos caminhos obrigado Pedro eu conversei hoje com o Pedro Lopes Ribeiro uma excelente conversa sobre o panorama global das companhias e o papel da intralogística na eficiência dessas novas companhias do mundo que está por vir muito obrigado até o próximo O Ponto da Situação Tchau 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 Tchau